E aí galera, beleza? Bom, recentemente saiu a treta aí do finish, né? É, vou analisar aqui o vídeo e vou falar com vocês sobre o que tá acontecendo, tá? Sobre o que tá acontecendo, beleza? Eu vou dar um... vou pular aqui pras partes que ele falava. Bom, aqui é uma parte do vídeo que ele falou que esse cara aqui supostamente tinha comprado o... O... Rededit na minha loja, a OverMC, né? Bom, deixa eu explicar primeiro o que aconteceu. Eu lancei o Rededit na Over, né? Isso já tinha dado uma polêmica meio grande, tá ligado? Porque eu falei que eu ia liberar e tal, coloquei uma meta de like e eu acabei liberando o pago. Porque, mano, eu acabei vendo que esse não é um tipo de produto que é certo liberar... É... grátis, tá ligado? E galera, justamente eu não libero grátis porque acontece esse tipo de coisa. Um maluco doente vai lá, faz um vídeo falando que baixou um Rededit meu e que estragou o computador dele. Não confiem, galera. Não baixem Rededits meus de lugares não confiáveis. Se for pra baixar o meu Rededit, comprem ele, galera. Porque eu... mano, eu não vou liberar de graça. Esse Rededit, esse que tá agora na loja, não vai sair de graça. Então, quando eu for liberar de graça alguma coisa, eu vou avisar, galera. Não confiem em produtos que os outros mandam falando que é meu, beleza? E, mano, isso aconteceu sendo que eu nem libero produto de graça, tá ligado? Imagina se eu liberasse, mano. É por isso que eu não libero o Rededit de graça, tá ligado, galera? Porque vem um doente desse e faz um vídeo totalmente fake falando que meu produto é falso e que estraga o computador das outras pessoas, mano. E, como eu disse, eu lancei o Rededit e, ok, né, teve uma treta toda, teve uma galera que não gostou, teve uma galera que gostou e comprou. Muito obrigado a todo mundo que tá comprando, que tá ajudando bastante. E, velho, tá só 30 reais e ainda vem com um bônus muito louco. E é o seguinte, nesse vídeo aqui, vamos ver, tem uma parte aqui onde ele aparece isso daqui. Esse foi um comprador que sofreu golpe e me pediu ajuda. Já que ele estava desesperado, fiz o máximo pra ajudar ele e ele enviou o Rededit falso que ele comprou na OverMC. Primeiro, esse daqui não é meu arquivo, 6.40kb e isso daqui é OverMC-beta.reg, beleza. Esse daqui não é meu arquivo e eu posso provar isso pra vocês agora. Vou entrar aqui no WhatsApp Web, esse vídeo aqui, ele só vai ser censurado, ele não vai ter corte, beleza? Porque eu quero mostrar pra vocês eu abrindo, fazendo todos os processos e etc. Vou tá esperando aqui abrir, né, galera? Porque minha internet tá difícil. Enfim, deixa eu ver aqui, aqui ó, o NIT, esse daqui é o cara que faz o site pra mim, é... A maioria deve conhecer ele, eu sigo ele no Twitter e tal, tem prova aí que ele fez o site. Tem a Universe... Como é que é? Universe... Ai, aqui ó, Universe Studio, que é a empresa dele. E ele fez o site aqui pra mim, né, galera? Bom, aqui tá o arquivo que eu mandei pra ele, vou tá deixando aí com data e tudo. Que esse daqui é um arquivo que, pelo que parece aqui, não tem o mesmo nome, né? É, começa com Reddit V1, eu vou tá censurando o resto, beleza, galera? Porque... E vou tá censurando aqui também o código do meio, porque esse daqui é um arquivo que ele é a minha Reddit, tá ligado? Então eu não posso tá liberando aí pra vocês. E eu sei que ele não mudou o nome, porque aqui no meu painel, no painel da Over, eu consigo ver isso, galera. Como você pode ver aqui, o nome do arquivo é meio diferente, né, como você pode ver. Reddit V1, e tem alguma coisa atrás, né, eu não vou falar o resto do nome do arquivo. Aqui tem o cadastro do arquivo, né, dia 15. E, galera, como vocês podem ver ali atrás, tem o link do painel da OverMC, tá escrito OverMC barra admin, ou seja, é a minha loja, tá ligado? Então, mano, não é mentira, esse não é o nome do meu produto, o número do produto tá errado, galera. Esse é realmente a Over, esse é o produto original, tá ligado? Ou seja, esse arquivo aqui, OverMC traço beta.red, não é o meu arquivo, beleza, galera? 3.40kb, vamos ver quanto que o meu tá pesando. Vamos ver aqui, propriedades, aqui, o meu arquivo tá pesando 6.18kb. Então, não é o meu Reddit, não é o meu arquivo, desculpa aí, caras, mas dessa vez não deu certo. Desculpa, finish, enfim, bora prosseguir aqui, né, continuar vendo aqui. Aqui ele mostrou que ele conversou com a mãe, isso daqui é a coisa mais simples do mundo, galera. Isso daqui é só clicar aqui, inspecionar o elemento, ele pode fazer isso no Facebook, tá, galera? É muito simples, posso mudar aqui, ó, sou um mentiroso. É, que devia ser o título desse vídeo do finish, né, pra fazer sentido. Mas, enfim, como você pode ver, é muito fácil de editar qualquer coisa na internet, só inspecionando elemento. Então, isso daqui não é uma prova, mano, mas nem que a vaca tussa, tá ligado? Aqui ele mostrou a Reddit e tal, ele... Falaram que ele... Eu não achei isso no vídeo, mas falaram que ele mostrou que o ping dele aumentou quando ele colocou esse Reddit. Galera, é o seguinte, eu não achei a parte que ele mostrou ali que o ping dele tava realmente maior com a minha Reddit, ou que tinha bugado alguma coisa, mas, mano, ele tava com uma internet ruim. Ele mesmo postou no Twitter. O moleque é tão burro, mas tão burro, que ele não sabe mentir, mano. A internet dele é muito melhor que de 2 Mega, mas aí o dia que ele gravou isso Exposed, né, ontem, no caso, dia 17, ele falou que ele tinha arrumado uma internet de 2 Mega. Ele é muito burro, velho, é óbvio que o ping dele vai tá maior, é óbvio que não vai tá funcionando. Olha a batata de internet que ele pega, tá ligado? Ah, sou fake, então explica por que antes ele tinha 2MS e depois ele foi pra cento e poucos MS. Bom, é bem simples, meus amigos, querem ver eu ficar a 2MS aqui no Lotus, que é o meu servidor? Eu vim aqui no Chute Engine, que é um programa que ele com certeza deve ter usado, porque, inclusive, se eu não me engano, foi ele que me ensinou a fazer isso daqui, e, se eu não me engano, foi ele que me falou que fazia isso, mas eu não vou acusar ninguém, né, galera? É, eu vou aumentar, abaixar aqui a velocidade, vamos colocar 1.25, aplicar, reflux, pronto, olha só, foi pra 47MS, meu Deus, galera, olha só, funciona mesmo, vamos colocar aqui, ó, pronto, 0.5. Vamos ver aí, como que vai ser? Olha só, eu tô a 9MS no Lotus! Galera, é óbvio que ele usou o Chute Engine pra fazer isso, tá? Não caiam na dele, mano, ele mentiu mais uma vez pra vocês. Bom, bora prosseguir aqui, aqui ele mostra o reddit dele, que, mano, é mais meme do que tudo, tá ligado? E aqui ele fala que, é, que vape pago, não sei o que e tal, e ele fala que eu cheguei chorando no quarto pra ele. Mano, sinceramente, isso daí é só ele falando. Aí você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Você pode acreditar no cara que acabou de mentir que o meu arquivo tem um nome, que aqui lá é meu arquivo, sendo que eu acabei de provar que não é, ou vocês podem acreditar em mim que não minto pra vocês, né, galera? E vocês escolhem. Assim, é só mais uma mentira, tá? Esse vídeo inteiro é uma mentira. Assim como ele falar que meus arquivos são um nome, e na verdade, tipo, serem totalmente outros, né, não é overmcbeta.red, assim como ele mentiu aqui, mentiu que esse cara comprou, mentiu que esse cara tentou dar chargeback, porque minha loja não tem chargeback, a entrega é automática, não tem como dar erro, e o meu reddit funciona, não é a mesma coisa do dele, tá ligado, galera? E, bom, é, aqui, é, ele fala que é esse nome e tal, ele mente, mano, então, é totalmente mentira esse vídeo do começo ao fim, galera. Pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho mais esperto, e vamos abrir o olho, né, mano? O cara forjou o vídeo inteiro pra tentar crescer em cima de mim. E, galera, agora eu vou mostrar um negócio pra vocês, que ele fala tanto que ele é um cara que, ele quer mudar a comunidade, ele é um cara que fala tanto que ele odeia mentiras, odeia cheaters, odeia tudo que é, que é, que é, que é errado, tá ligado? E o estranho, sabe o que que é, galera? É que ele tá, é, vendendo um negócio chamado, deixa eu ver aqui, é, Staff Guide, velho, é, é um negócio que ele já me pediu pra gravar várias vezes, eu não gravei sobre isso porque eu acho, é, retardado, tá ligado? E aqui, ele mostra o quê? Que aqui, as pessoas que comprarem o avançado dele, que custa 76 reais, vão ser indicados para servidores grandes, Lotus, Rede Explorer, PVP, Temple e Vultx. Esses servidores eu não conheço, mas o Lotus é o meu servidor, e o meu servidor nunca, nunca trabalhou com esse cara, galera. E, galera, eu fincho em mente pra vocês, quando ele fala que o Staff Guide ajuda você a entrar em Lotus, ajuda a entrar em servidores, esses outros servidores, na real, eu não tenho conhecimento, então eu não vou falar, eu vou falar pelo Lotus, e eu vou falar como dono do Lotus, galera. O Finish não representa nenhum porcento da nossa Staff, ele não faz parte da Staff, ele não tem cargo Staffer, ele não possui cargo pra adicionar pessoas no nosso servidor, e ele não tem contato pra adicionar pessoas no nosso servidor, e ele nunca adicionou ninguém, ok? E eu nem ia falar disso, mas muita gente veio falar comigo, perguntando se ele não trabalhava pro Lotus, se ele não era mod loss, por que ele tinha feito isso, que ele tinha me dado uma facada pelas costas, e sim, né, mano, foi uma facada pelas costas, por que eu já cheguei a morar com o cara, e, mano, eu esperava isso dele, por que, sinceramente, com o convívio que eu tinha com ele, e o jeito que eu conheci ele, eu sei que ele era totalmente capaz de tentar ferrar um amigo, só pra voltar a crescer o canal dele, né, galera? E o que ele quer é só escrito e visualização, então não vai no canal dele, não xinga ele, deixa o moleque, velho, ele vai se ferrar sozinho na vida, tá ligado, galera? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a partir de amanhã vai voltar vídeo normal no canal, beleza? Meio dia vai sair um vídeo de minigame aí pra vocês, às 6 vai estar saindo a nossa série de mod youtubers perdidos no espaço, uma série muito, muito bacana, que eu tô gostando muito de gravar, já vai sair o segundo episódio amanhã às 6, não esquece, põe o sininho aí, e às 9 vai sair um vídeo bônus muito da hora pra vocês, então amanhã tem vídeo meio dia às 6 e às 9, não esquece, passa aí, beleza? É nóis, valeu, falou, até o próximo vídeo, compra minha Rededit, porque o bagulho funciona, beleza? É nóis, beijo e tchau! E, galera, lembrando que se você quer comprar o Rededit, compra aí o Rededit do SouFaquinho, né, tá aí disponível pra vocês no primeiro link da descrição aí na OverMC, lembrando que até o dia 22 quem comprar vai ganhar uma surpresinha aí, né, vai ganhar uma paradinha a mais pra dar uma melhorada aí no seu ping, beleza? Lembrando, velho, que eu não posto muito conteúdo de treta, né, eu não sou muito esse tipo de gente, mas tem coisa que eu tenho que responder, porque muita gente ficou preocupada se realmente o Rededit que ele tinha mostrado e tal fazia isso, mas não, galera, é só um moleque mentiroso e tal. Então, manos, pra quem acreditar ainda nele, pra quem continuar falando que o vídeo dele tá certo, não sei o quê, que é o meu Rededit sim, velho, é só sair do canal, tá ligado? Porque, manos, eu tô fazendo uma parada aqui pra vocês, ver um moleque doente mental me atacar, e ele fica falando por aí que ele fica fazendo as paradas certas, que ele quer salvar a comunidade, ele é exatamente a pessoa que estragou a comunidade, tá ligado? O moleque mais tóxico da comunidade falando que quer salvar ela. Mano, é só não ver quem não quer, tá ligado, galera? Vamos abrir o olho aí, esse moleque tá mentindo, ele tá falando bosta, ele mente pra vocês falando sobre o Steffi Guide, ele faz muita merda, então, galera, mano, só, tá ligado? Só vamos deixar de lado esse cara, continuar aí o cronograma do nosso canal, quem for inscrito aí, apoia aí, deixando o like nos vídeos e tal, beleza, galera? Vai voltar ao normal o canal, então é isso, é nóis, valeu, falou e tchau!